O Festival de Inverno de Pedro II é uma grande vitrine para empreendedores de todos os municípios da região. Na sua 11ª edição, a cidade de Piripiri mais uma vez se fez presente, mostrando um pouco da sua potencialidade, colhendo os frutos da grandiosidade do evento. Essa edição é a 11ª, eu participo desde a 1ª. Para mim, como sempre, meu trabalho é um grande sucesso no evento. É uma vitrine para o Piauí, para outros estados também. Então, para mim, é sempre um sucesso participar do Festival de Inverno. Fico muito exogiado de ter que fabricar um produto que o povo gosta, o consumidor. Eu exporto minha cachaça para o Japão, Áustria e Alemanha. E vendo em Teresina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília. Vendemos produtos para a gente do Paraná, do Maranhão, do Ceará, de Brasília, de São Paulo. Todo mundo passando pela equipe. E não podia ser melhor do que isso, que está tendo uma grande saída dos nossos produtos. Eu tenho o prazer de ter participado desde o 1º Festival de Inverno. Só que eu sempre fiz banda para outros grupos. E, desse ano, pela primeira vez, eu apresentei um projeto meu, que é o MPB Acústico. Toca a música popular brasileira, acústico, com carro, com violão, violão solo, contrabaixo. Uma coisa bem acolhedora, deixando o ambiente sofisticado. Para o gerente regional do SEBRAE, sediado em Piripiri, o Festival de Inverno de Pedro II projeta não só a cidade, mas todo o estado do Piauí com todas as suas potencialidades no turismo e negócios. Certamente a avaliação é muito boa. Nós tivemos, temos aqui durante quatro dias um bom público, né? Uma programação musical seleta também, com blues, com jazz. E nós temos também os empreendedores da cidade trabalhando muito, colocando o seu produto, o seu serviço à disposição dos clientes, dos visitantes, dos turistas que vêm até aqui. Então, a nossa avaliação é muito boa, até mesmo por conta da economia do município que é movimentada durante os quatro dias do evento. Nesta edição do Festival de Inverno em Pedro II, o Piripiri esteve muito bem representado, através da arte plástica, através do agronegócio e também da música. E quem pode avaliar melhor a visita dos piripirienses e a participação dos piripirienses nesse evento é a diretora de cultura do município, Auricélia Brito. O Festival de Inverno 2014 é um grande evento que dá para expandir, né? As empresas, sejam elas de agronegócio, como você falou, das artes plásticas e da música. E o que a gente percebeu esse ano é que a gente teve uma visitação muito boa nos nossos estandes, né? Com a nossa cachaça magnitude, com o alumácio que trabalha na arte plástica, no alumínio. Então, assim, estamos felizes pelo resultado que nós obtivemos esse ano. Música 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 Música